Primeiro turno das eleições está aí, muito pertinho, estamos na reta final e tem pesquisa nova para a gente analisar aqui, pesquisa eleitoral do município de Francisco Santos. Cenário eleitoral de Francisco Santos, vamos avaliar então como é que está agora com este cenário de intenção de voto espontâneo, onde os eleitores espontaneamente dizem quem pretende votar. Olha só, o candidato Didiça do Partido dos Trabalhadores tem neste primeiro cenário 47,33% de intenção de votos. Edson Carvalho do PSD tem apenas 46,67% de intenção, não sabem ou não opinam, representam 5% dos eleitores lá do município. Agora a gente vai para o segundo cenário, que é o cenário de intenção de voto estimulado, ou seja, quando o nome dos candidatos aparecem para os eleitores. Didiça tem um crescimento, 48,67% do candidato do PT, do candidato do PSD, Edson Carvalho, tem 48%. Aqueles que não sabem ou não opinam representam apenas 2,67% dos eleitores. Vamos para o último cenário, cenário de intenção de votos estimulados. Olha só, votos válidos, apenas os votos válidos. Então a gente tira aquela parcela da população que não sabem ou não opinam e a gente considera apenas quem já tem a definição do voto. Didiça do PT aumenta ainda mais a sua margem de distância do outro candidato. Ele fica à frente com 50,34% de intenção de votos. Edson Carvalho do PSD fica logo atrás com 49,66%. Ou seja, o candidato petista tem ampliado a sua margem de distância dos demais candidatos à medida em que o cenário muda também. Ficha técnica, vamos agora. Quem realizou essa pesquisa foi o Instituto Piauiense Opinião Pública, o Instituto Amostragem. O registro dela junto ao TSE é PI08554-2024. A data em que a pesquisa foi realizada abarcou os dias 21 até o dia 23 de setembro e foram entrevistadas 300 pessoas. A gente acabou de conferir como está o cenário eleitoral atual lá em Francisco Santos. Depois a gente vai conferir o dia D das eleições que está previsto para acontecer no dia 6 de outubro.